Meus queridos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo Mais uma vez saúdo Dom Alberto, arcebispo metropolitano de Belém Que nos acolhe a todos, congressistas, neste 17º Congresso Eucarístico Nacional Aqui em Belém, no portal da Amazônia Saúdo a todos os irmãos bispos, sacerdotes, diáconos Saúdo também os religiosos e religiosos consagrados Nos vários carismas da vida religiosa consagrada E saúdo muito especialmente meus queridos irmãos leigos e leigas Das várias associações, organizações, grupos Dos leigos organizados Mas também os leigos que não estão organizados De toda forma estão organizados Na grande comunidade Onde estão em casa Onde não estão isolados Queridos telespectadores, radio-ouvintes, internautas Que nos acompanham nesta celebração Que beleza O nosso Congresso Eucarístico A igreja que se reúne em torno da Eucaristia E recordo aquilo que disse nosso querido Papa São João Paulo II A Eucaristia faz a igreja Celebra A igreja celebra a Eucaristia Mas é de fato a igreja É feita pela Eucaristia A Eucaristia faz a igreja A igreja faz a Eucaristia Nunca, em nenhum outro momento Como na celebração da Eucaristia A igreja aparece A igreja se faz epifania A igreja se torna presente Visível Estamos na Eucaristia Reunidos em torno daquele que é o fundamento da igreja Que é o centro da igreja Jesus Cristo, nosso Salvador Ele é que é o Senhor da igreja E quando estamos reunidos Estamos, portanto, com Ele Ele reza por nós Conosco, nós com Ele Adoramos o Pai Glorificamos Agradecemos Pedimos perdão Ele conosco Nós com Ele Ele nos fala Nós nos deixamos instruir Por sua palavra Ele nos alimenta Ele nos envia novamente missão A Eucaristia, portanto Este mistério da fé Que está estreitamente Ligado ao mistério da igreja Que é outro mistério da fé Tão sublime sacramento Nós celebramos E neste congresso De maneira especial Nós tornamos presente De tantas maneiras Nas nossas celebrações E reflexões É a igreja Que se reúne Em torno do seu Senhor E se faz, portanto Manifestação Testimunha Do seu Evangelho Hoje Queremos recordar De modo todo particular Uma parte Uma porção Da igreja Que são os nossos Queridos irmãos Irmãs Leigos E leigas A igreja De fato É este povo Todo de batizados Formada de batizados Todos eles Discípulos missionários De Jesus Cristo Todos eles Agraciados Todos nós Agraciados Pelo dom da fé Da esperança E da caridade Todos nós Agraciados Pelos inúmeros Bens Que o Senhor Nos concede Pelo fato De sermos Membros De seu povo A igreja De fato Não é Uma corporação De corporações Uma corporação De clero De leigos De religiosos A igreja Este povo De Deus Formado De discípulos Do Senhor Povo de batizados Mergulhados em Cristo Renovados nele E dele recebendo Constantemente A força O vigor Para dar o testemunho Da alegria Do evangelho Todos Os que tem Dons especiais Na igreja Não formam Grupos especiais Clero Bispos Nós somos servidores Deste grande Povo de Deus Povo de batizados Povo de discípulos Missionários Do Senhor Os leigos e leigas Presentes No meio do mundo No meio da comunidade humana São Enviados Chamados Enviados A serem No meio deste mundo Sal Da terra Fermento Luz Aqueles que portanto Em todas as partes Em todos os lugares Da vida comum Levam o testemunho De Jesus Cristo Levam o nome De Jesus Cristo E na igreja Ajudam Desempenham Papéis importantes Para que a igreja Possa internamente Também Realizar A sua missão São discípulos Missionários De Jesus Cristo Testemunhas Do reino de Deus Já presente Mas ainda Esperado Em sua plenitude E que portanto Mediante as suas Ações Em todas as Situações Do mundo Ajudam A fazer Presente A esperança Do reino de Deus E os sinais De que o reino de Deus Já está No meio de nós Ele já está Atuando E está Sendo eficaz Para a transformação Do mundo Os leigos Também são chamados A serem Força missionária Testemunho De transmissão Da fé Da caridade Misericordiosa De Deus Que se faz Presente Na sua ação Misericordiosa E caridosa No meio Da comunidade humana Onde se fizer Necessário Em toda parte Esse testemunho Realmente É muito bonito E muito necessário Eu recordo De um testemunho Afinal Mais do que um testemunho Mas Uma questão Posta Por um presidente Da França Recentemente falecido Que era ateu Mas que conversando Com um outro Grande Leigo Convertido A fé Colocava Esta questão Intrigante Perguntando Como se explica Que em todo lugar Em toda parte Do mundo Onde há sofrimento Onde há Degrado Humano Perda Da dignidade Humana Onde há Enfim Necessidade Ali estão Os cristãos Não só Dizia ele Aqui na França Mas vejo Que assim É também Na África Nos lugares Mais distantes Do mundo Sem conforto Estão lá Os cristãos Tem lá um missionário Um sacerdote Uma religiosa Uma leiga Missionários Estão lá No meio dos Cegos No meio Dos leprosos No meio Dos aidéticos Estão lá Onde A dignidade humana É menos Valorizada É menos reconhecida Estão no meio Dos pobres Em toda parte Como se explica isso? Perguntava Esse presidente E a resposta Foi justamente esta São discípulos De Jesus Cristo Enviados A testemunhar A caridade De Deus A misericórdia De Deus E a alegria Do evangelho Em toda parte Não buscam Paga Não buscam Vantagens Para si Buscam Servir os irmãos Não é esta A missão Dos leigos Dos leigos Percebemos Vocês 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 Quem dizem Que eu sou E Pedro Por todos Responde Tu és o Cristo De Deus Tu és o ungido De Deus Ou numa outra forma Tu és o Cristo Filho de Deus Vivo Pedro Dá a resposta Certa E Jesus Diz A Pedro Não foi a carne Nem o sangue Que te revelaram Isso Ou seja Não é uma conclusão Humana Apenas Mas foi Deus Que te inspirou A dizer isso Cristo Continua A enviar Ao mundo Pedro Os apóstolos Os demais discípulos Para que no mundo Sejam Seus Discípulos Missionários Suas testemunhas E digam Ao mundo Quem é Jesus De muitas formas Também hoje São muitas as respostas São muitas as respostas Que aparecem Nas conversas individuais Aparecem Nas folhas Dos jornais Das revistas Nos informativos Das nossas televisões Nos muitos blogs E sites Da internet Nas muitas formas De se comunicar As pessoas também Dizem quem é Jesus A sua maneira E você Quem diz Para você Quem é Jesus Esta é a questão Posta para todos Nós Também para todos Os leigos E aí Todos Confirmados Por Pedro Hoje Sucessor de Pedro Confirmados Por ele Na fé Verdadeira Na fé Do evangelho Unidos a ele Confirmados Pela palavra Pelo ensinamento Dos apóstolos E hoje Pelo ensinamento Sim Dos bispos Dos padres Daqueles que Hoje Representam os apóstolos Todos São chamados A serem Testimunhas De Jesus Cristo Daquele Jesus Cristo Que é o Filho do Deus vivo Nosso Senhor E Salvador Aquele que é Sim A misericórdia De Deus Para o mundo Mas também A esperança Para o mundo Que é o futuro Do mundo Queridos Leigos e leigas Vocês organizados Em muitas Organizações Associações Grupos Pastorais De muitas maneiras Nos seus movimentos Eclesiais A igreja Conta com vocês Conta muito Com vocês A obra Evangelizadora Da igreja O testemunho De Jesus Não pode depender Apenas de uns poucos Mas é deste Grande povo De testemunhas Que se faz justamente A evangelização A transmissão Da fé Muitas vezes Mediante o testemunho Que não precisa De palavras O testemunho Das obras O testemunho Dos comportamentos O testemunho Da convicção Silenciosa Perseverante Que apesar Muitas vezes Das contradições Diz Ele é o Cristo Filho de Deus Vivo Eu sou discípulo Dele A igreja Conta com todos Vocês Na realização De sua vida E de sua missão Quer na vida Interna Da igreja E aqui E aqui Cabe um grande Agradecimento A toda A ação De vocês Na vida Interna Da igreja Nas nossas Comunidades Paroquiais Nas nossas Organizações Eclesiais Vocês Ajudam Colaboram Colaboram Nas responsabilidades Da vida Da igreja Mas A igreja Deseja muito Que vocês sejam discípulos E missionários De Jesus Cristo No vasto mundo Como tantas vezes Foi afirmado Pelo Magistério Da igreja Na exortação Apostólica Do Papa João Paulo II Cristo Fidelis Light De maneira Tão incisiva O Papa Santo Dizia Os leigos São aqueles Que estão Muitas vezes Nas trincheiras Mais avançadas Da evangelização Trincheiras Era o lugar De combate De defesa Os lugares De maior perigo Expostos Pois assim Muitas vezes Acontece com os leigos Que estão Em meio As contradições Em meio Muitas vezes Também As acusações Muitas vezes Em meio Aqueles que Acusam Aqueles que Negam Aqueles que Perseguem Até Ali Os leigos Estão E são convidados A serem Testimunhas Da fé Naturalmente Missão Grandiosa Mas ao mesmo tempo Missão difícil Que quer Requer uma grande Força espiritual Requer um grande Vigor espiritual Que vem justamente Da união com Cristo De uma fé forte Que se alimenta Na Eucaristia Na palavra de Deus Na união Com a comunidade Da igreja Ninguém sozinho Faz esta missão Fazemos Na comunhão Da missão Da igreja A igreja Conta com vocês Para que no vasto mundo Na família No trabalho Nas muitas profissões Nas muitas maneiras De exercer Responsabilidades Públicas E sociais Ali O fermento O sal A luz Do evangelho Produzam O seu efeito Sem a decisiva Participação Dos leigos A missão Da igreja Fica reduzida Ao âmbito Interno Entre quatro paredes E é tudo isso Que a igreja Não precisa O Papa Francisco Está a dizer Vamos para a rua Igreja em saída Igreja que vai Para o meio do povo Igreja que vai Para o meio do povo Através de todos Aqueles que são igreja Deste povo De batizados Que são os leigos Evidente Também os ministros Ordenados Que os acompanham Para lhes dar Força e coragem E apoio Não tenha medo De ser católicos Na sociedade E de manifestar A sua fé A alegria De sua fé Não escondam A luz Não escondam O sal E o fermento Que receberam No batismo Não deixem De partilhar Os bens De sua fé Com As convicções Múltiplas Quem dizem Por aí Uns dizem Outros dizem Você O que diz Por que os católicos Deveriam esconder A sua convicção E não manifestar A sua convicção No meio das Múltiplas convicções Que nós sabemos Reconhecemos que existem Reconhecemos que existem Reconhecemos que existem Mesmo se não concordamos Nós não vamos combater Nós respeitamos a pluralidade Do pensamento Mas os católicos não podem se esconder Não podem se calar Os católicos devem manifestar sim As suas convicções Que também se façam presentes Na vida social Na vida pública Na cultura Nas muitas formas Justamente De fazer o convívio social A igreja reconhece Encoraja Suas legítimas Organizações laicais Mediante as quais Vocês buscam realizar Mais facilmente Sua vida E sua missão As muitas associações Movimentos eclesiais E pastorais Grupos de leigos Que de muitas maneiras Se organizam São uma benção Para a igreja E ajudam A manifestar A vitalidade E o vigor da igreja Sejam Portanto Atentos E dóceis Ao Espírito Santo Onde ele os chama Onde ele os envia Sejam atentos Também As orientações De seus pastores Unidos a eles Na Amazônia Vocês são uma grande Força missionária Nas comunidades Onde talvez Não haja ministros Ordenados Mas onde vocês Asseguram Sim A presença da igreja Porque a comunidade Dos batizados Onde dois ou mais Estão reunidos No seu nome Ali ele está Ali está a igreja Também E ali Se faz também O anúncio A proclamação da fé E a transmissão da fé Que vocês Em toda parte Nesta grande Amazônia Pela força missionária De seu testemunho Ajudem Esta igreja A partilhar Os dons Da sua fé A espalhar Justamente As belezas A alegria Do evangelho Em toda parte Onde isso se faz Necessário Que a Eucaristia Mesmo quando Não sempre Pode ser celebrada Mas a Eucaristia É o grande Momento Eclesial É o grande Momento Em que Cristo Nos reúne Nos fortalece Nos envia Novamente Para darmos O testemunho Do evangelho Em toda parte Que ele Caminho Verdade E vida Para todos Nos ajude A realizar A partilha Na Amazônia Missionária Amém Amém